Cone, me desculpa! Do que é que você está falando, Steven? Foi culpa minha de ser raptada! Todos seriam raptados! Se não fosse por mim, as diamantes não iriam querer os meus amigos! Se não fosse a minha mãe, elas não iriam nem querer destruir a Terra! Steven! Foco! E agora? A porta! Tá! Alexandrite! Puxa pra perto da água! Vamos pular! O quê? Tá bem! Vai, vai! Steven, eu acho que eu estou paralisado de medo! Ai! Bela tentativa! Mas inútil, meu pai! Não posso voltar para o planeta natal sem levar o que as diamantes querem! Eu não sou meu pai! O quê? Eu não sou meu pai! Mas quanto tempo mais essa missão vai durar? Bom, ela pode acabar aqui! Agora! Ah, é mesmo? Eu sou alguém que as diamantes querem mais do que qualquer humano! A líder da rebelião das Crystal Gems! A gem que estilhaçou a diamante rosa! Eu não sou meu pai! Eu sou a minha mãe! E eu sou Rose Quartz! Impossível! Steven! Steven! Não pode ser! Steven! O que você está fazendo? Eu entendi agora! Eu sou a única pessoa que pode acabar com o que ela começou! Eu posso acabar com tudo! Você está errado! Steven, desça já daí! Ela não queria isso! Mas eu quero! Eu vou acabar com você! Se você não descer aqui, agora! Steven! Não! Não, ouve! Eu amo vocês! Não! Para! Steven! Steven! Tudo o que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo o que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante Podem até gostar de ficar unidas E se não gostar, ele não vai ser uma vida Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante